Olá! Seja muito bem-vindo ao canal da Badame de Cheiro. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Gisele Santana e eu sou representante das marcas L'Occitane El Brasil e Mahogany. E no vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês a abertura da caixa da Mahogany. Pois é, vamos lá? Então, como eu disse, vamos gravar o meu primeiro vídeo de abertura de caixa da Mahogany. Eu fiz esse pedido ontem, tá? Até uma e meia da tarde mais ou menos. E hoje ele chegou aqui em casa, era mais ou menos 11 horas da manhã. Então vamos lá? Ó, foi direcionado a mim, tá? Vem por cima as sacolinhas que são gratuitas. Essas daqui, eles mandam em todos os pedidos, tá, gente? E vamos ver o que eu comprei. Ó, esse daqui, gente, é um sabonete líquido de redução de odores. Para quando você mexe com alho, cebola, peixe, fica aquele cheiro que não sai da mão de jeito nenhum. Esse daqui já foi sobre encomenda, tá? Comprei também, que foi feito por encomenda, essa colônia aqui infantil, que é deliciosa, gente. Olha, são 120 ml e é um preço super bacana. Comprei ainda também, por encomenda, este perfume aqui, ó. O Sport 2, ele é inspirado no polo black. Então é um perfume que vem super bem, gente. Pedi esse Body Splash, que é lançamento, que eu confesso que eu tô super curiosa, é o cheiro de cereja. Acho que eu vou pegar esse aqui pra mim, depois eu faço resenha pra vocês, tá? Comprei ainda, fiz pedido desse creme de tratamento pra pés, que é maravilhoso, vende super bem. Pedi até dois dele. Esse daqui... Ah não, veio só um, gente. Desculpa, eu tinha pedido dois, só que só tinha um. Fiz o pedido desse desodorante antiperspirante, esse daqui eu pedi pra mim. Eu vou experimentar, vou utilizar, depois eu falo pra vocês o que eu achei deste produto, tá? E fiz pedido de amostrinha, gente, ó. Este daqui é da linha Experience, que é uma linha de nicho da marca. Tem perfumes de excelente qualidade e a fragrância é maravilhosa. E fiz ainda alguns pedidos de umas amostrinhas que eu quero fazer... É, flaconete pra enviar pras pessoas, tá? Cada amostrinha dessa aqui, se não me engano, tem 4ml. Dá pra montar 4. Mas dá pra mandar, né, gente? É... Este perfume aqui é lançamento, estava em promoção no pedido. É uma amostra de 10ml, vai vir ainda no próximo ciclo. E comprei sacola, gente. Como eu disse, a sacola de presente a gente tem que comprar, tá? Esta daqui eu uso bastante, esta daqui eu faço muito presente masculino. E já veio o catálogo do ciclo novo. Ai, que bonito, gente. É do ciclo 3, já de março a abril. É isso. Espero que tenham gostado. Tchau!